E na tarde de ontem, uma ameaça de bomba em plena Avenida Paraná. A via ficou interditada por praticamente uma hora. Foi necessária a atenção da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para manusear a possível bomba. Um objeto suspeito deixado sobre um banco na Avenida Paraná chamou a atenção de quem passava ou trabalhava pela região no início da tarde desta segunda-feira. Um artefato que tinha semelhanças com uma bomba de fabricação artesanal. Populares acabaram chamando a polícia. Uma ameaça de bomba mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira aqui em Moarama. A situação aconteceu na Avenida Paraná, na esquina com a Avenida Pucarana. Acabamos utilizando a água como meio de jogar na grama, um local menos propício dele explodir. E, posteriormente, a Polícia Militar iria efetuar o disparo como foi efetuado para verificar se realmente era um artefato explosivo ou não. Havia um telefone grudado, então, bem característico, como nós vemos em filmes, em situações até reais na Polícia Militar. Nós chegamos até o local, fizemos isolamento da área, o máximo possível para dar segurança máxima às pessoas que estão aqui no centro, evitando a passagem de carro e de pessoas. A partir daí, fizemos uma análise com fotos e as câmeras também, com a poeta da imprensa, aproximamos o máximo para ver do que se tratava. Vimos que, possivelmente, seria uma réplica, mas todo cuidado tem que existir, né? Porque nós não sabemos hoje a mente do ser humano até onde chega. Populares curiosos ficaram em volta na expectativa do que poderia acontecer. O fiozinho na barriga sempre dá, né? Todo mundo sentiu um fiozinho na barriga, né? Tanto é que veio tanta segurança, né? E o bombeiro e tudo para... É alguma brincadeira de mau gosto do pessoal, né? Muito mau gosto mesmo. Muito mau gosto. É para chamar a atenção. Ou alguma pessoa que tem algum problema mental que faz tipo de coisa dessa, né? Que isso não pode se fazer, né? Depois de toda a operação, tranquilidade para quem presenciou a cena. Não ficou com medo, né? Não. Nem um pouco? Nem um pouco. No final, tudo não passou de uma brincadeira sem graça, que movimentou e deu o que falar em Moarama. A polícia já tem o suspeito e irá utilizar imagens de câmeras de segurança para identificar o autor do falso explosivo caseiro.